Ó, colei a primeira carreira, tá vendo? Bem fácil, galera, bem simples, ó. Bem simples de fazer. E agora o que a gente faz? Vocês sabem que é efeito tijolinho, né? A gente tem que botar esse aqui, ó, no meio desse. Então como é que a gente sabe como é que é o meio desse aqui? Você dobra, pô. Dobra ele, ó, descobriu o meio no vinco. E vou vir aqui, ó, e vou colar aqui, ó, entre esses dois. E a gente vai ter o quê? Uma amarração de tijolinho. Gesso batido, galera, é só fazer isso, ó. Tá vendo? Vai botando, ó, e você vai pegar e vai botando um baldinho aqui dentro e vai medindo, tá vendo? Ó, como eu boto, o gesso sobe, ó. Então você vai, galera, Denis, do canal WDC Pinturas e Efeitos, pra mais um vídeo daquele jeitão, ó. Foguetão. Hoje eu vou te ensinar a possibilidade de embelezar a sua casa ou até mesmo você tirar uma renda extra. Isso mesmo. Esse balde aqui tu pagou quanto, mano? R$ 5,00? R$ 6,00? R$ 3,99. R$ 3,99. Aqui no Rio de Janeiro, né? Cada região é região. R$ 3,99. Que depois você vai me falar, nossa, Denis, calma que você vai entender. R$ 3,99. Isso aqui é uma placa grandona, nós pagamos R$ 29,00, né? R$ 20,00. Isso, mas deve ter muito trabalho. Muito trabalho. Então eu vou te apresentar algo bem legal aqui, tá? A gente vai fazer um projeto bem diferenciado. Tá vendo aqui? Isso aqui é sobras. Você vai me falar assim, ah, você poderia ter empurrado isso aqui direto. Não vai ficar legal. Eu vou cortar meus tijolinhos de um em um. Tá vendo? Isso aqui dá pra você destacar. E ele tem cola, ó. Ele é alto adesivo. E se você tirar aqui, ó, você vai ver que ele tem cola, ó. Tá vendo? Tirei, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, na borda do meu balde aqui, ó, e colo, ó. Ó. Aí você corta bem certinho, cola bem certinho, tá? Que uma vez colado é mais complicado de tirar. Ó. Colei. Sucessivamente eu vou cortando meus tijolinhos. E vou encaixando ali. Tu acha que vai dar certo, mozão? Com certeza. Vai ficar maravilhoso. Eu, eu, sei lá, vamos ver, né? Eu não... Vamos ver. Eu faço, mas só depois de pronto, ó. E aí, ó, sucessivamente você vai colando, tá? Isso aqui é bom, ajuda de duas pessoas, pra que você cole bem certo, ó. Não... Não deixa... Ó, tá vendo que eu sozinho aqui, eu tô dando o meu jeito, ó. Tá vendo? E sucessivamente eu vou colando todos esses tijolinhos aqui até chegar no final. E no final tem um segredo aqui que eu vou mostrar pra vocês que é muito importante. Então fica comigo, não pula o vídeo pra você aprender. Ó, colei a primeira carreira, tá vendo? Bem fácil, galera. Bem simples, ó. Bem simples de fazer. E agora o que a gente faz? Vocês sabem que é efeito tijolinho, né? A gente tem que botar esse aqui, ó, no meio desse. Então como é que a gente sabe como é que é o meio desse aqui, ó? Você dobra, pô. Dobra ele, ó. Descobri o meio no vinco. E vou vir aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Entre esses dois. E a gente vai ter o quê? Uma amarração de tijolinho. Por que que eu não tô colando aqui? Que é bom auxílio de duas pessoas, tá? Porque a sacola é muito forte. Uma vez colada, se colar errado, pra tirar rasgo de tijolinho. Então eu tô com o auxílio da mozão pra gente ir colando junto. E depois eu vou mostrar a cereja do bolo pra vocês. Vamos lá, defini já a colagem, tá? Foi tudo colado já, ó. Igual a mozão tá mostrando. Olha aí, vamos lá, mozão. Isso, muito obrigada. Ó, aí, ó. Tá vendo? Ficou topo. E agora o que que nós vamos fazer? Peguei um baldinho, tá? Baldinho de massa acrílica, de massa corrida. Pode ser baldinho de azeitona, ó. Não tem problema de conserva. Cortei a aba, tá vendo? Ele tem essa aba aqui, ó. Igual vocês tão vendo. Eu cortei. Deixei só a parte fina. Depois de todo colado esse tijolinho, o que que a gente vai fazer? Você vai utilizar um baldinho pra botar aqui dentro, tá bom? Botando um baldinho, o balde você escolhe do tamanho que você quiser. Beleza? Então vamos lá. Vamos pra preparação do gesso e já volto no derramamento pra vocês. Vamos lá. Tudo preparado pra hidrofugar. Eu vou tá utilizando o SOS Gesso, tá? É um produto da Dry Leves. O link vai tá na descrição do vídeo com cupom de desconto. Botei uma tampinha, tá vendo? É um produto que é leitoso. Você mistura aqui e você vai botando o teu gesso, tá? O meu gesso, eu boto até ele aparecer na superfície da água. Quando aparecer na superfície da água, eu bato ele e trago o derramamento pra vocês. Gesso batido, galera, é só fazer isso, ó. Tá vendo? Tá vendo? E você vai pegar e vai botando um baldinho aqui dentro e vai medindo, tá vendo? Como eu boto o gesso, sobe, ó. Então você vai botar até ele subir aqui em cima. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui, prendo com a fita e assim que tiver seca, eu trago pra vocês verem. Vamos lá, ó. Botei pesos aqui dentro, tá? Assim que começa a puxar um pouquinho, eu tiro o peso, tá? E a gente faz o quê, ó? Dá um acabamento aqui. No meu caso, esse baldinho vai ficar pra quê? Pra gente botar plantas artificiais e plantas naturais, tá? Esse balde plástico, ele vai ajudar. Depois eu vou fazer só um furo no fundo, que vai ser o dreno, né? E isso aqui vai evitar que a água estrague, né? O gesso. Mesmo estando hidrofugado, se a gente botar água demais, com o tempo vai estragar. E já dessa forma aqui, não. Porque a água vai estar batendo no plástico, tá bom? Tô curioso pra saber se vai dar certo ou não, tá bom, galera? Então, assim que terminar de secar, eu volto. Se você tiver alguma dificuldade pra tirar, é só jogar um pouco de água fervente, tá? Você ferve um pouquinho a água, joga, ó. Que vai criar um vácuo aqui dentro e vai acabar deslocando, tá? E tirando. Então, vou fazer isso aqui e tô doido pra ver como é que vai ficar, galera. Deixa eu ver se deu certo ou não, galera. Olha isso aqui. Olha isso. Vamos ver se deu certo. Que que é isso, galera? Olha que lindo, ó. E você faz quantos você quiser, tá bom? Olha aí, ó. Que top. Olha todo o detalhe. Lembra que eu falei do potinho aqui dentro que eu não ia tirar? Olha o que ocorre. Ficou um pote plástico. Agora eu venho, depois que secar bem, dou um furo aqui e a gente tem um dreno da água. Deixa nos comentários aí qual cor você traria aqui ou se pintaria ele de branco. Vou trazer o ornamentado com as plantinhas pra você ver e deixa nos comentários qual cor você se pintaria e quanto você acha que vale uma peça dessa aqui. Foi bem barato, tá? Porque o Augusto foi gesso, balde a gente tem em casa e potinho desse a gente acha no lixo. Me diz aí quanto tu vale essa obra de arte e eu vou trazer o ornamentado pra você estar vendo. Finalização do trabalho, galera. Olha o espetáculo que ficou. Me diz se dá pra ganhar dinheiro ou se não dá com esse tipo de vazinho. Me diz quanto você acha que vale. O diferencial desse vaso, galera, por demais, é que esse eu deixei com plástico aqui dentro. Então você pode tanto botar uma planta artificial quanto botar uma planta natural. Isso aí já vai ser um diferencial pra você estar mostrando pro teu cliente. Você pode fazer ele de gesso hidrofugado ou você pode fazer ele sementiço. Olha aí como é que ficou top, top de linha. Tá ventando um pouquinho. Tô segurando aqui pra mozão mostrar com requintes de detalhe. E o que você achou, mozão? Maravilhoso. Gostou, né? Cada dia uma decoração diferente. E aí se você não gostou desse efeito tijolinho, você faça o efeito que você quiser. Você pode ornamentar dentro aí e tá fazendo o efeito que você quiser. Olha aí que top. Ele inteiro, tá? Todo por inteiro. Super, super coisa linda. Então é isso aí, galera. Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. E aquele balde, que era um balde comum. E na mão do WDC, ele fez um lindo vaso decorativo. Ficou o que, mozão? Coisa linda. Valeu, galera. Oi, galera. E aí,